Vitale em segundo lugar no Detroit Pro. Foi junto? Vai se fuder. Soltou, se ele tivesse controlado um pouco mais, ele poderia ter espancado nessa pose juntando com esses inferiores. É uma pose fraca, mas é uma pose fraca. 4x2. Salve, galera. Aqui é o Donaire. Tô aqui com o Krusta aí, galera. Nosso treinador mais fofinho de todos. É mesmo, né? Mais simpático. Uma graça. Que nojo. É isso. Cruz agora de terça e quinta é meu parceiro de treino de perna. Hoje a gente fez aqui tá juntando pra fazer um vídeo react, né? De competição. A gente vai começar a fazer um pouco isso mais. Trazer o Cruz, trazer outros atletas aqui pra dar opinião de competições que tão rolando aí pelo mundo, né? E a gente teve Detroit Pro. A gente teve o Russo, o Vitale, né? E o Martin que fizeram um confronto ali pesado, né? O nível tava alto. A gente teve características nesse palco que receberam elogios, né? Então, o palco preto com fundo preto deu pra elogiar, deu pra avaliar melhor os atletas. É, ficou bem melhor a gente ver o físico, né? A gente que tava aqui no Arnold, comparado com um palco assim com fundo preto, dá pra avaliar muito melhor. Muito melhor. Além aqui eles tão com uma pintura boa, faz muita diferença. Óleo muito bom. Óleo muito bom e iluminação boa. Então aqui, mesmo que o Russo tivesse com o mesmo físico que ele tava no Arnold Classic. Só por tá com outra pintura. Só por tá com outra pintura, condições de palco, o físico já aparenta tá melhor. E mesmo assim, acredito que ele evoluiu. O físico puxou um pouquinho mais, o Pacho acompanhou ele nessa viagem. O Russo aí cada vez tá melhor subindo no Pacho. Eu até acho que ele também subiu melhor porque ele tava mais de um ano parado depois que ele ganhou o Procard dele, né? Então, tipo, agora a condição dele vai vir cada vez mais, né? Pelo tempo que ele ficou parado, é muito diferente de um atleta que tá... Todo ano pega três, quatro shows, ele ficou mais de um ano parado, né? Então eu acredito que agora a evolução do físico dele seja muito mais rápida e melhor, né? Não, vai pegar um ritmo, né? É. De competição. Primeira competição sempre é mais difícil esse retorno. Ainda mais um retorno com estreia profissional, né? Profissional. Do campeonato que ele virou profissional pro Arnold Classic ele evoluiu muito. Caramba, muito. Evoluiu muito. A gente sempre elogiou o potencial que ele tem. Pernas, acho que foi as pernas mais impressionantes que eu já vi de perto. Absurdo. Só que ele não tava colocando esse potencial pra jogo. Não. Não tava conseguindo colocar isso no palco. O que ele tinha colocado no palco até então não refletia o verdadeiro potencial que ele tem. E agora tá aparecendo. E agora eu acho que vai começar a assustar... A galera. A galera que não conhece. Então no Arnold Classic eu acho que ele já tava ali brigando por uma segunda colocação. Foi bem próximo. Já estreou no Brasil ficando num top 3. Já é difícil. Chegou bem. E chega agora brigando por título. E assim... Foi segundo. Mas... 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 Muita gente falou que foi injusto. A gente tá... Por isso que a gente colocou aqui fotos lado a lado. A gente pediu pro Braguinha fazer uma montagem porque a gente não tinha uma imagem boa de ambos posando um do lado do outro. Então a gente fez alguma montagem aqui de algumas poses. Mas só nessa primeira pose aqui já deu pra ver que... Um a zero russo. Um a zero russo. Um vácuo mais controlado. Uma perna mais musculosa. Braço cheio. Braço mais musculoso. As costas saindo mais. Posando mais confiante. Chamando bastante atenção. Então nesse frame aqui que o Braguinha tirou print... Um a zero. Um a zero russo. Russo levou. Olha os braços a diferença. A perna não tem como comparar. Não dá nem pra botar do lado. É bem diferente. Então um a zero russo. Segundo. Essa aqui já ficou mais... Mais pau a pau. Eu não gostei muito do jeito que o russo encaixou os quadríceps dele um pouco. Apesar de estar aparecendo fibra os cortes não ficaram tão profundos quanto tava... Eu acho que a pose ela fica melhor de frente né. O cara ele tá posando um pouco mais de lado pra mostrar mais o oblíquo né. Então assim o abdômen dele não cravou tanto. Não. Né. Quanto do Martin. E as pernas também não cortaram tanto. Apesar de estarem aparecendo fibras ali dos lados. Ficou profundo os cortes. Ficou bem parelho as pernas. Achei que aqui tá um a um. Ou você acha que ele leva um pouco. Tá pau a pau. É questão de gosto um pouco. É questão do que o árbitro se prefere uma laranja ou uma maçã né. Prefere uma laranja ou uma maçã. Aí nesse caso nenhum dos dois. Uma pose feia dos dois. Um a um. Um a um. Ó. Mais musculoso. E assim ó. Dá pra ver que apesar do russo ele estar seco ele consegue chegar mais na pele com isso aqui. Com certeza. Se ele continuar puxando. Eu não sei como que deve estar ali de bastidor. Se ele tá cansado. Se não tá. Mas se ele continuar puxando essa preparação dá pra ele ficar mais. Mais sinistro. Muito mais. Mais sinistro. Então aqui coxas maiores. Braços maiores. Ombro. Ombro. Então nessa pose aqui mais um ponto pra ele. Dois a um. A cor deles e o palco preto facilita muito. É. Onde que era os campeonatos da Naba era muito assim de fundos. Era só uma cortina ou só um fundo preto. Normalmente era no teatro. Exatamente. Normalmente era no teatro. Fechava e facilitava muito pra avaliar. Então aqui então a gente tá dois a um. Dois a um. Dois a um russo. Expansão de dorsal de costas né. Nossa. Cara. Russo pra mim né. Russo. Se a gente começar de pelas costas maior expansão né. Assim de qualidade estão. Pau a pau. Pau a pau. Então nenhum destoa mais que o outro. Mas daí quando a gente chega em glúteo. E femoral. Posteriores de coxa ali. Os adutores aparecendo muito. Marcando bem. Então essa pose é muito forte. Pelas fotos aqui eu não consegui assistir nenhum vídeo. Bom. De alta qualidade. Mas assisti. Eu já tinha ficado assim um pouco. Será que o russo não mereceu ganhar. Pelas fotos aqui pelo que eu tô vendo. Até agora. Até agora sim. 3 a 1. Duplo bíceps não é uma pose tão forte dele né. Acho que ele não encaixa tão bem. Acho que ele tem um pouquinho de desvio de postura. Que atrapalha ele um pouco de posar as costas. Mas posteriores de coxa e glúteos muito mais marcados. Como na pose anterior. As costas do Martin um pouco mais marcadas. Um pouco mais detalhada. Talvez por isso aqui iria para um 3 a 2. Por causa das costas né. Mas aqui dá margem também para discussão. Porque o russo. Ele tem os inferiores muito diferenciados. Porra é muito grande né. Muito diferenciados. Então chama muita atenção. 3 a 2. 3 a 2. Ou 4 a 1. 3 a 2. 3 a 2. Peitoral de lado. Posteriores de coxa e glúteos maiores do russo. Acho que ele. Vasto lateral fibrano. Vasto lateral fibrano. Ombros maiores. Braços maiores. Que ele poderia aqui ter controlado um pouco melhor né. A região abdominal. Cinta solta. Soltou. Se ele tivesse controlado um pouco mais. Esse aqui ele poderia ter espancado nessa pose. Juntando com esses inferiores. Aqui está com margem também. Para discussão. Mas pelo tamanho dele. Pela estrutura dele. Pelos inferiores. Aqui eu colocaria mais uma pose vencida por ele. Com certeza. 4 a 2. Também? 4 a 2. A gente está aqui avaliando foto. Então estar lá no dia é diferente. Transição de poses também. Então aqui a gente pegou frame e tudo mais. Então a gente está fazendo uma comparação do jeito que dá aqui. Então lá no dia é diferente. Mas o que a gente está vendo aqui é que o russo está um pouco melhor. Até perdi a conta. 4 a 2. Faltou expansão de frente e tríceps. E mais musculoso. Mais musculoso tem ó. Então vamos lá. A gente foi em um duplo bíceps. Russo. Abdominal. Marte. 1 a 1. Mais musculoso. Russo. 2 a 1. Expansão russo. 3 a 1. Duplo bíceps. 3 a 2. 3 a 2. Peitoral de lado. 4 a 2. Se o russo tivesse perdido a expansão de dorsal. E tivesse perdido o tríceps de lado. 4 a 4. Mas é muita diferença. É muito difícil ele perder porque se você veja a perna dele com certeza vai marcar. Igual está marcando no duplo bíceps e vai marcar na expansão. Entendeu? E ele não é uma pose fraca dele a expansão. Para chegar a perder do cara. Para chegar a perder. Eu acho que não. Então aqui na sua opinião o Vitale merecia ter ganho. Com certeza. Eu também acho. Eu acho que tríceps também ele não perde. O tríceps dele é bom. E a pose de lado do russo é forte cara. É assim. Acredito que se ele continuar batendo em competições. E selecionar bem as competições. Porque a estratégia de escolha de competição ela conta muito. Em qual quem vai te arbitrar. Onde você vai posar. Aquela luz do palco geralmente é que cor. Então isso faz muita diferença. Às vezes os atratos esquecem um pouco isso. Mas isso faz muita diferença. O Pacho já tem bastante conhecimento nisso. O Pacho com certeza já está colocando o dedo nessa preparação aqui. E auxiliando também por isso que ele está dando alguns tiros certos. Mas acho que nessas próstata se ele pegar mais competições. Provavelmente se classifica por limpo esse ano. Acredito que sim. Eu tinha curiosidade em saber quantos quilos você acha que ele subiu a menos. Do que no Brasil. No Brasil. Ele está bem mais condicionado. Bem mais condicionado. Mas cara um cara com a genética dele. Dá para apertar bem. Dá. Não vai ficar pequeno nunca. A perna é muito grande. Os braços muito fortes. E ele assim. Ele não conseguia ter controle nenhum abdominal. Agora ele está tendo controle abdominal. Então é um baita potencial. É o cara que se ele continuar trabalhando. Do jeito que eu estou vendo ele trabalhando nesses últimos tempos aqui. Ele vai dar trabalho. Vai. Vai dar trabalho. Já chega em uma olímpia forte. Pesado. Pesado. Porque com a estrutura que ele tem. Poucos tem. Os campeões do olímpia não tem essa estrutura que ele tem aqui. De muscularidade. A perna. Ele é bem completo. Pô. Se for analisar. É o duplo bíceps de costas que é uma das poses mais fracas. Exatamente. Que é uma pose fraca. Mas é uma pose fraca. O resto é tudo muito poderosa. O resto é muito forte. Então acredito que aqui mais do que o físico que ele possa trabalhar é a apresentação dele. Como se apresentar melhor. Talvez como fazer transições e poses melhores. Ele já posou melhor. Já posou melhor. No Brasil. Porque assim. No Arnold você percebe que ele traz bastante vida. Ele traz bastante vontade na hora de posar. Mas o fato de você trazer vida e vontade não quer dizer que você está posando bem. Mais emocionado. Foi o que aconteceu um pouco no Arnold. No Arnold ele trouxe bastante vida e errou bastante pose. Errou na cor. Errou na tinta. No brilho. Faltou. Isso atrapalhou ele. Nessa ele já vem posando melhor. Já vem com uma cor melhor. E já vem com características melhores. Melhores. Então se continuar batalhando assim. Provavelmente ele chega muito forte. Se ele tivesse chego nessa cor. Nessa condição. Nesse brilho. Uma luz do palco dessa forma. Ele ia dar trabalho para os caras aqui no Brasil. Não ia. É isso? É isso. Russo na sua opinião acho que mereceu. Mereceu sem dúvidas. É isso. Vamos fazer demais. Vamos pedir para a galera comentar aí. Claro. Se você concorda. Se você discorda da nossa opinião. O porquê. E qual apresentação que você quer que a gente compare. Qual comparação você quer que a gente faça. Qual competição você quer que a gente faça essa cobertura. A opinião de vocês é importante para a gente. Tamo junto. Até a próxima. Tchau. Tchau.